Neuroliderança. Como utilizar o cérebro a nosso favor. Esse é o tema da Quarta Nobre. Confira o convite da palestrante. Olá, corretores de imóveis. Meu nome é Sandra Regina da Luz Inácio. Estou aqui convidando vocês para a palestra Neuroliderança. Você sabe o que é Neuroliderança? Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar nesta palavra, mas você não sabe e não conhece as técnicas da Neuroliderança. Deixa eu dar somente uma estigada em vocês. Você sabe o que é cronobiologia? Cronobiologia é mais ou menos assim. Você vai fazer uma tarefa durante o dia e você não consegue, não sai. Mais que você tente, ela não vai, não vai. De repente, do nada, de um horário qualquer, você vai lá e ela sai em 5 minutos. Você sabe por quê? Porque o seu relógio biológico está em baixa naquele momento. Por isso que você não conseguiu fazer a tarefa naquele momento. Em compensação, nos horários em que ele está ativo, mais ativo, você vai e consegue fazer a tarefa. Isso é uma das técnicas, somente uma das técnicas da Neuroliderança. Não percam, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A transmissão da Quarta Nobre acontece sempre às 18 horas e 30 minutos. E você pode assistir pela TV Cresce no Facebook e também pelo YouTube. É só escolher. E você pode assistir. Tchau. E você pode assistir. E você pode assistir.